Músicas mais tocadas Eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu sempre errei E tô bloqueado É muita raiva Misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa Tinha Na boca Deixa meu cabelo Tira minha roupa Faz bem gostosinho Daquele jeitão Falou mal de mim Pra vários amigos meus Falou mal de mim Pra vários amigos meus Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta A danada de mim Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que é o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor relógio O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga A gente briga igual casal e se pega Como um amante A gente não tem nada a sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Se tiver liberdade Eu rodo toda essa cidade Vou cair na sacanagem Quem sofre é você E se tiver liberdade Eu rodo toda essa cidade Vejo vanguete no rumo Laca aí pra ver Laca aí pra ver A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as perna é sua Não significa e nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as perna é sua Sempre inocente Não significa e nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Não é isso Era só terminar que eu deixava sem As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, boitadas, ficadas, erradas E aí? Haja colir o preço, olho vermelho Se chorou o mês inteiro Haja copo pra exponer sua expressão De desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você sou insignificante Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Tchau, tchau! Tchau!